Está começando mais um Meet e Grint Rádio Disney nessa tarde de terça-feira, bacana, né? Virtual ainda, mas com o mesmo significado de levar alegria, um sorrisão aí em você ouvinte Rádio Disney que está sempre com a gente, ligadinho, porque nada melhor do que um sorriso nesse momento, né? Para atrair uma energia boa que a gente precisa bastante. Falando em energia boa, nosso convidado de hoje é uma energia boa gigantesca, onde ele chega, ele ilumina os lugares, não só com a sua presença, com o seu sorrisão, com a sua energia boa, mas também com a sua luz. É o Vitor Clay! E aí, Pri, como é que estamos? Estou eu aqui, o cara mais perdido da internet, porque estava aqui todo mundo já junto, e eu aqui falando, achando que não tinha ninguém. Mas esse mundo virtual é muito louco, porém é muito incrível poder encontrar eles, né? Agora eu não estou enxergando necessariamente, mas sinto a presença deles, logo mais acredito que eu vou falar com eles. Então, cara, muito da hora, obrigado mesmo. Agradeço todo mundo aí, toda a equipe, o Girasol, a Rádio Disney, todo mundo, porque a gente sente muita falta deles, né? De tipo, pô, eu estava ali todo final de semana, toda semana vendo eles, show, abraço, foto, trocando ideia, falando da vida, né? E agora isso tudo sumiu, então, pô, só agradeço aí por a gente poder estar junto, mesmo que seja virtualmente, está maravilhoso, só de ter eles por perto. Foi o jeito que a Rádio Disney deu de continuar deixando, né? Os ouvintes conectados com os artistas favoritos, né? É. A energia é a mesma, porque passa, né? Pelo computador aí. Claro, passa, atravessa aí os cabos de conexão e tudo mais. Era louco que, a gente estava comentando antes, né? O meet and greet da Rádio Disney antes, eu lembro que um dos últimos que eu fiz até, assim, antes da pandemia, né? Que foi, eu estava acho que com o macacão aí sentadinho no banquinho, nem era para tocar, nada. Era só para trocar uma ideia, ver. Falei, ah, velho, vou tocar aqui, fazer um som, eles sentadinhos ali na minha frente, a gente se abraçou, tirou foto, enfim, como podia fazer tudo isso, né? E boas memórias, assim, boas memórias. A gente estava até falando do podcast que saiu, né? O Memória Rádio Disney, que junta tudo isso que eu estou falando, mais um estúdio Rádio Disney, então, um monte de coisa. E vai fazendo uma linha do tempo, dos momentos que eu passei por aí, né? E eu achei muito legal isso, assim, me deu um, nossa, um sentimento super bom, assim. Então, é massa poder estar aqui de volta, mesmo que virtualmente. Tamo junto, como tu falou, a energia atravessa aí a telinha. Eu acredito que estava todo mundo na expectativa de te ver por esses dias aí, e você deixou a gente na maior expectativa, para saber se tinha cortado esse cabelo ou não. Aí a gente já falou, quero ver se ele cortou. Caraca! Pior que, Pri, eu fiz meio que brincando, assim, sabe? Tipo, vou lá, enfim, eu corto o cabelo nesse lugar há mais de... Quantos anos eu tenho agora? 26? Eu devo cortar quase, quase beirando os 20 anos, assim, digamos. E esse lugar é muito legal, porque cresceu. É lá em Balneário Camboriú, onde minha família mora. E o lugar foi crescendo e tal. Eu conheço a família, o dono do salão, tudo. E aí, sempre que eu vou lá, eu falo, poxa, eu quero tentar ajudar de alguma forma, do jeito que eu possa. Então, sempre que eu vou, eu prego uma peça em alguém, ou vou lá e só posto uma foto do cabelo. Só que dessa vez eu fui mais longe. Eu falei, nossa, vou pegar uma foto de cabelo curto, antiga, lá de 2016, e vou fingir que eu estou desse jeito, né? Porque 2016, tinha muitos fãs que conheciam, mas muita gente que surgiu depois de 2016 com o sol, né? Então, muita gente achou que era real, cara, que eu estava com o cabelo curtinho, pô. Gente me elogiando. Eu falei, caramba, meu cabelo comprido é mesmo, então, cara. E eu estou aqui agora, na verdade, eu continuo com ele comprido e a galera não sabe. E aí, ficou esse negócio. Tu sabe que Pri foi muito louco, porque eu falei para... Eu imagino. Eu falei para o pessoal do marketing, eu falei, velho, os caras querem saber mais do meu cabelo que minhas músicas, velho. Que negócio é esse, cara? O negócio bombou tanto e, tipo, ó, engajamento, número lá no alto. Falei, que isso, cara, o cabelo... É que o Zé é uma característica sua, né? O cabelo comprido. O povo estava curioso. Falei, meu Deus, será que ele cortou mesmo? Muito louco. Não, mas é, foi só uma brincadeira, mas muito da hora, assim. Eu acho que, sei lá, me veio na cabeça, assim, até, porque faz um tempo que eu estou com isso na cabeça. Futuramente, daqui a uns anos, eu queria muito poder ajudar uma instituição, deixar meu cabelo crescer e doar, né? E quem sabe entrar com uma nova era mesmo, um novo trabalho. Não sei, é uma ideia, assim, que passou pela cabeça. Talvez ela não se concretize, mas é uma ideia que eu acho que seria legal, assim, sabe, talvez. Legal. Então, vamos começar? Claro! Uma energia já ótima com a sua tom, né? Vamos embora! Ah, ah, ah! Ela chegou quando ninguém esperava E foi de mansinho, já dominando a parada Foi tipo um meteoro no meu coração Um tiro a queimar roupa, nem tive reação Essa mulher não tem definição Não sei se é anjo, o que é, eu sei lá, meu irmão E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher? Come on! E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher? Ela chegou quando ninguém esperava Saiu da novela e apareceu lá em casa Foi tipo um meteoro no meu coração Um tiro a queimar roupa, nem tive reação Essa mulher não tem definição Não sei se é anjo ou o que é, eu sei lá, meu irmão E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher? Você é um anjo ou mulher? E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo Vamos lutararar de novo com vocês aí Como é que é? Larararará da palma da mão Lararararará Larararará Larararará Do refrão E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher? Anjo ou mulher E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus Você é um anjo, a mulher O dia é um anjo Aê! Arrasando, como sempre. Vamos começar, né? Que tá todo mundo aí com o coração já disparado, que eu sei muito bem. Então vamos começar aqui as perguntas, as rodadas de perguntas, com a Beatriz Pesce. Cadê a Beatriz? Eu. Boa tarde. E aí, birra? E aí? Beijo. Beijo. Beijo, adora Regina. Pode deixar. Eu queria saber de você, que a gente sabe que você faz várias parcerias incríveis. E se ainda tem alguém que você quer fazer alguma parceria, tipo, tanto nacional quanto internacional. Pô, primeiro, obrigado por estar usando o moletom da marca. Eu amo esse moletom, o meu tá aqui guardadinho. Bia, muita saudade. Beijo na tua mãe, espero que vocês estejam bem. E, cara, eu sou muito, sei lá, eu gosto muito de fazer parceria. Tá ligado, né, Bia? Eu acho que a pessoa, quando vem com a sonzeira, eu piro num negócio que, tipo, esqueço a razão. Ah, alinhamento, marketing, não sei o quê. Meu, vamos fazer, vamos fazer acontecer, porque a música é muito boa, a energia cola muito. Então, todas as participações aconteceram assim. Eu acho que no Brasil, sabe, olha que loucura que eu tava pensando esse dia, que eu falei pro meu irmão, no próximo álbum eu queria muito convidar o For Fun. Não sei se você ouviu o For Fun. Que é uma banda que eu ouvia quando eu era moleque, e aí meu irmão, a gente cresceu ouvindo. Só que a banda não existe mais, eles se separaram, então seria uma missão muito difícil. Não sei se os caras topariam também, é outra levada. Mas eu ia ficar muito feliz de cantar com o For Fun, cara. Tipo, fazer uma sonzeira com eles, assim. Lembrando os tempos que eu ouvia hardcore pra caramba. E acho que internacional, tipo, tem vários nomes incríveis que eu acho. Tipo, a Billie Eilish é uma pessoa que eu admiro muito. Mas acho que daí seria mais o Ed Sheeran mesmo, assim, o cara que eu tenho há muito tempo esse desejo, sabe? Porque ele toca violão, eu já li o livro dele, já vi o documentário dele, o Songwriter. Tipo, é muito parecido as paradas, assim, sabe, Bia? Tipo, o jeito que eu escrevo as paradas, o jeito que eu toco violão, a maneira que a gente se virou na vida, na carreira, que tu sabe muito bem como é que foi. E eu acho que ia ser uma parada muito massa, assim, que a gente ia sentar e falar, meu, que loucura, tu viveu? Ah, aconteceu isso comigo também? Comigo também? Caraca, vamos escrever sobre isso. Pão, aconteceu a música, sabe? E assim, eu tava falando, óbvio, né? Eu vi o Justin Bieber, né? Que é o cara do momento. Há muito tempo, né? E eu falei pro meu irmão, nossa, velho, eu sinto que nessa nova fase do Justin, tipo, do jeito que ele tá fazendo as coisas live com banda, uns vídeos super legais, sonzeira, assim. Eu sinto que se um dia eu trombasse ele no rolê e nós tivéssemos tomado uma, nós íamos fazer uma jam junto e, sei lá, virar melhores amigos, tá ligado? Os dois juntos, tocando. Ah, toca tal coisa, vai, puxa, vai. Porque ele é o cara que parece que gosta muito de fazer uma jam e tá com a banda e curtindo, sabe? Então, acho que seria mais ou menos isso, essas pessoas, assim, o caminho. Bacana. Agora, a Mariana Ferreira. Cadê a Mariana? Mariana! Eu! E aí, Mar, caraca, velho! Ô, que saudade, tá com o moletom também, velho. Pô, tô quase indo ali botar o meu, velho. Eu falei pra Bia que a gente vai todo show combinando, então a gente tinha que vir combinando também, aí a gente colocou o moletom. Beijo demais! Mar, muita saudade de vocês, cara. Ô, que lindo ver vocês, velho. Beijo no teu mano, na tua mãe, todo mundo. Pode deixar, e eu tava aqui nervosa. Eu tava aqui tremendo, porque eu nunca me acostumo. Toda vez parece que é a primeira vez. Caraca, tá louco vocês são de casa, velho. Então, a minha pergunta é a seguinte. A gente sabe que você é bem doidão, você inventa umas paradas bem doidas, assim. E eu queria saber se você já pensou em alguma parada doida pra bombar quando voltarem os shows. Sim, sim, mas na verdade a gente tem várias ideias doidas que não foram divulgadas, porque elas iam acontecer somente no ao vivo, né? Então, meu, o show que a gente pensa em levar pra vocês é uma parada que já é muito diferente, muito louca, né? E a gente já tá trabalhando nisso, mesmo não sabendo quando é que vai voltar, a gente já tá meio que deixando tudo pronto pra quando falar, velho, pode fazer show, nós vamos com a nossa doideira avante, sabe? E é muito louco, assim, porque o lance do roxo, o lance dos conteúdos, da minha mãe fazendo o quadro, eu botando, que é os canvas, né? Que chama, enfim, dos players ali de música. Essas coisas são tudo umas ideias que vêm na minha cabeça. Aí eu falo com o Bolívio, o Bolívio também é loucão. E a gente conversa com mais um que também é meio fora da caixa, a gente vai botando as coisas, fica umas coisas meio, nossa, meio enigmáticas, um negócio muito louco, assim. Mas fica bonito, sabe? É aquele sem entender bonito, né? A gente nunca gosta muito de fazer as coisas ao pé da letra, então, sempre que eu vou fazer o trabalho, eu tento pirar, velho. Tento chegar, olhar o trabalho de uma forma que ninguém enxerga, sabe? Olhar a bolha e falar, velho, por que eu tô fazendo roxo? Peraí, velho, vou usar as roupas roxas. Vamos fazer uma loja onde as roupas são tudo roxas no primeiro lançamento. O show, cara, paleta de cores totalmente roxa, pra deixar mesmo vocês num negócio hipnotizante, tipo, esse é o cara do roxo. Eu falei até nos stories nesses dias, né? Um cara veio entregar um rango aqui, eu desci ali, pá. E aí, beleza, e tal. Ele ficou olhando e falou, cara, tipo, como se eu fosse um, sei lá, um mestre dos magos, um bruxo, sei lá. Ele falou, velho, tu é o cara do roxo. Tipo, então, sinal que minha doideira alcançou as pessoas. Deu certo, eles conseguiram identificar. E vamos continuar assim, né? Então, no show, a gente vai preparar umas coisas muito massas, a ver com a bolha, com a música, que a gente vai deixar especialmente pra música tema, que é a bolha. E mais umas coisinhas, assim, que é legal, que também sai um pouco do show, vai pra parte pós-show, né? Que são umas coisas diferentes do show que vocês estão acostumados a frequentar, como vocês foram aqui. Vai ter umas coisas diferentes, bem legais, loucas, que eu mesmo quis preparar, assim, com carinho, porque eu acho que tem cada detalhezinho, sabe? Tem umas coisas que ninguém vê, que eu comecei a enxergar e falei, velho, se fizer isso aqui, eles vão ficar muito felizes. Se fizer isso aqui, eles vão levar pra sempre essa lembrança pra casa, sei lá, quanto tempo a gente vai ficar sem se ver, agora que a pandemia a gente viu isso, e eles vão lembrar. Então, essas coisinhas estão tudo já guardadas na gaveta ali pra, na hora que tudo voltar ao normal, ir pro mundo, sabe? Bacana. Agora, vamos somar aqui a Milena, pra conversar aqui com o Victor Clay. Milena, Viana. Oi, tudo bem? Então, minha pergunta ainda é nessa vibe de parcerias, você tem muitas parcerias em vários estilos musicais diferentes, eu queria saber como que isso agrega na sua carreira, e também se tem algum spoiler aí que você pode dar sobre alguma parceria que tem aí, vindo por aí? Ah, sim, a gente... Pô, Milena, isso das parcerias é muito legal, que, tipo... Como é que eu vou dizer? Faz uma conexão dos mundos de cada artista, né? Então, eu sou do mundo, desse mundo, enfim, que até a Marcia citou ali, das doideiras, negócio, ah, sei o quê. E tem outras pessoas que são de outros mundos, e o público desses caras gostam desse mundo, talvez não conheçam o meu mundo, e eu não conheça muito o mundo deles, e esses mundos se unem. Tipo, é como se isso acontecesse quando tu faz uma parceria, sabe? E uma coisa que eu sempre, tipo, valorizei muito, quando eu tava no início, tocava nos barzinhos, eu conhecia pessoas que já estavam bem mais à frente de mim, né? Fazendo sucesso, enfim, shows com casa lotada. E eu sempre pensava, poxa, velho, ia ser massa se o cara pudesse me ajudar, mas também ao mesmo tempo não é uma obrigação do cara, ele tem que fazer. Se ele quiser, se estiver no coração dele, né? Então, quando surge, às vezes, uma banda que eu participo, que vocês falam, pô, mas os caras, nem ninguém conhece os caras, mas é porque, poxa, eu quero que conheçam, porque os caras é bom, e eu sei que eu tenho um público, tenho, né, hoje em dia, graças a Deus, as coisas um pouquinho, uma proporção maior. Tem gente que pode ver eles e conhecer sobre a arte dos caras. Então, eu faço questão também de estar bem atento a isso na hora que eu vou participar, né? E qual foi a outra pergunta que tu disse? Tu fez duas, desculpa. Você tem alguma parceria vindo aí que você possa adiantar pra gente? Ah, verdade, boa. Mi, tem uma parceria muito massa, velho, com uns amigões meus, assim, que eu sou muito fã. Os meninos do Atitude 67 são meus brothers, a gente escreveu, tipo, várias músicas com eles, várias, várias, várias. E nunca tinha, sei lá, como é que eu vou dizer, nunca tinha acontecido de a gente gravar junto. A gente escrevia, escrevia, as músicas ficavam lá porque a gente era amigo, se encontrava no rolê e tal. E aí, um belo dia, eles me ligam e falam, meu, tem uma música aqui, vamos gravar e tal. Cara, três dias depois, eu tava indo viajar lá pro Mato Grosso do Sul pra gravar com eles. E a gente gravou e, velho, a música é, tipo, chicletaço. Vai colar muito na mente de vocês. É uma música muito massa porque é Atitude, mas é Vitor também. Então, é... E a vibe do vídeo ficou linda demais. Então, é... Também não vou falar muito mais, mas já adiantei bastante pra vocês aí que em breve vai estar aí na casa de vocês tocando. Sofia! Cadê você, Sofia? Sua vez! Ai, Senhor! Primeiramente, quero dizer que eu te amo muito, minha mãe também te ama muito. E a minha pergunta é... Eu quero saber qual a sua sensação de ver que, em geral, que sente o seu som, que te apoia, que gosta muito de você. Eu queria saber o que você sente tendo todo esse amor que você tem. Ô, Sofia, manda um beijo pra tua mãe, aí pra tua família. Que da hora que vocês curtem. Muito obrigado. Ai, gente, eu não perdi. É um sentimento... Isso é muito louco, sabe? Isso é muito louco, assim. A gente tá conversando sobre isso, trocando ideia. É uma coisa que, sempre que eu vou falar, eu fico pensando, nossa, véi, que loucura. Tipo, olha onde a gente chegou. Esses dias chegou até um... Eu fiz um videozinho falando. Chegou o certificado do Grammy pra gente ter sido indicado e tal, né? Eu falei, caraca, véi, onde nós estamos chegando? E é uma coisa que nunca cai a ficha, assim, Sofia, sabe? Tipo, eu sempre sinto que eu sou o mesmo cara de lá de trás. As meninas que me... Estão comigo direto aqui em São Paulo, porque elas vão bastante nas rádios, nos shows, né? A Maia, a Bia. Então, elas percebem isso, eu tenho certeza. Às vezes, eu posso estar até ausente um pouco de não estar mexendo o celular, às vezes respondendo. Mas eu, cara, tento ser o mesmo cara, velho. Eu tenho meus mesmos amigos da infância, eu surfo no mesmo lugar que eu aprendi a surfar. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas vêm tirar foto, as pessoas vêm falar isso que tu me falou. Tipo, meu, a gente é muito fã, eu fico tipo, cara... Gente, eu amo! Que massa que... A minha verdade é uma coisa que vocês curtem, tá ligado? É isso que eu sinto, assim. E quando as músicas saem e acontecem, né, pro mundo, as pessoas começam a cantar nos shows, é tipo... É batata, é sempre o mesmo sentimento. Eu arrepio do pé à cabeça, eu olho pro meu irmão, que é a primeira pessoa que eu sempre viro... Se eu viro no palco pra alguém, é pro meu irmão, velho. Tipo, nos momentos que eu tô, tipo, em choque. Que a gente olha e a gente fala, velho, lembra quando a gente viu os filmes dos ídolos lá? Tipo, os caras cantando a música, show lotado. É o que tá acontecendo com a gente hoje, cara. Então, é uma coisa muito massa de viver. É tipo um filme, assim, Sofia. Parece que eu tô num filme. E eu sinto que... Eu posso ir cada vez mais. Eu sinto realmente, de verdade, que um dia eu vou estar cantando inglês, eu vou estar dominando o mundo. É uma parada que eu nunca vou parar, velho. Assim, por vocês e porque eu acho que tem alguma coisa muito grande guardada aqui em toda essa energia que a gente carrega. Então, eu vou viver esse filme e vai até chegar no final o mais feliz possível, sabe? Você é maravilhoso. Muito obrigada por tudo que você me proporciona. Te amo muito. Eu que agradeço. Eu que te amo. Beijo, Sofia. Obrigado pelo carinho. Que lindo. Que massa. Agora o João Paulo Macedo. Cadê o João Paulo? Daí, João! Ô, cabeleirei style, velho. Cortada do jeito, hein, velho. Ai, sim. Caraca. Então, eu não vou te fazer uma pergunta, mas sim um agradecimento. Ô, caramba! Tá. Bom, em 2019, eu tive a minha primeira crise depressiva. E foi um momento muito desesperador, que eu estava querendo desistir de tudo. Enfim, estava sem expectativa de nada. E em uma das minhas crises, por algum motivo, eu me recordei do conceito da tua canção como se fosse ontem. Do teu álbum adrenalizou. e, desde então, eu me aprofundei no teu trabalho e naquilo que tu produz. E foi então que eu comecei a me apaixonar por você, tanto que você pode ver que o meu cabelo é por sua causa. Estou de rosto também, virei fã de carteirinha. e com essa admiração que eu tenho por ti, eu pude aprender duas coisas que eu guardo no meu coração, no recôndito mais profundo do meu coração. A primeira coisa é sobre a motivação e a esperança que tu me deixas através do teu trabalho sem nem sequer me conhecer e super distante de mim. isso me fez ficar com uma vontade gigantesca de um dia ter a oportunidade de te conhecer, de te abraçar, me aconchegar nos teus braços e te falar muito obrigado por ter salvado a minha vida. E a segunda coisa da qual tu me ensinaste é sobre o que nós devemos fazer com a nossa preciosa vida. E é algo bem simples na verdade. É sobre fazer as pessoas felizes. E é isso que eu vou fazer. O máximo que eu puder pelo tempo que eu puder. E tudo que eu posso esperar é que a minha história sirva de inspiração para as pessoas para que elas não precisem descobrir que estão morrendo para começarem a viver. é isso. Obrigado por tudo. Caraca, João. Meu velho, meu irmão, meu pai, meu irmão, meu irmão é meu anjo da guarda. A gente passou uma barra muito pesada em casa, tá ligado? a gente chegou realmente a ver uma pessoa à beira do precipício. Estou falando para vocês aqui porque vocês são meus melhores amigos, sabe? E a pior coisa que tem eu não desejo a ninguém. Então, o que eu puder fazer, eu posso estar ferrado, ralando no chão. O que eu puder fazer para vocês darem valor para a vida de vocês é o que eu vou fazer, é o que eu tento fazer todo dia, tá ligado? Então, ouvir isso é o maior presente da vida, por isso que eu faço música, por isso que sempre tento deitar no travesseiro, rever meus erros e rever se eu estou sendo uma pessoa boa, se eu sou um, sei lá, quem eu sou, sabe? E eu faço isso tudo por isso, por ver que, tipo, cara, a gente pode literalmente curar uma pessoa, né, cara, com o nosso som, sem nem saber, como tu disse, às vezes eu não estou aí perto, em presença, mas tenho a certeza que eu fiz como se fosse ontem para de alguma forma estar perto de você, seja cantando, seja em frequência sonora, do jeito que for, sabe? E essa é uma das músicas mais especiais que eu escrevi e realmente eu estava pensando quando eu escrevi ela, compartilhar contigo, eu tive um dia muito lindo anteriormente, o ontem, e o hoje não tinha sido lindo, velho, eu falei, pô, como eu queria que as coisas fossem como ontem, tá ligado? Por que a vida não é como se fosse ontem, né, como se tivesse sido? E eu comecei a ver que, cara, a gente faz isso, a gente que está aí, sabe, João, tipo assim, é tu que controla essa máquina toda, velho, é tu que está aí com as tuas influências, com as coisas que tu carrega, se as pessoas te tiram onda contigo, como já tiraram onda comigo, se os caras fazem mal para nós, a gente é que decide se a parada entra mesmo ou se a gente deixa ir. E, velho, eu vendo aqui de longe, mas um pouco perto aqui da telinha do teu olhar e da tua verdade, é muito lindo, tu tem uma luz muito linda, teu cabelo é maravilhoso, tu tem um olho incrível, tu tem o poder da palavra tão forte, sabe, cara, e siga em frente, cara, não para não, não desiste, sabe, quando estiver fraco e para baixo, cara, pensa nisso tudo que eu estou te falando, velho, tem um cara muito especial, muito cheio de luz e assim como eu, como todo mundo que está aqui, a gente tem dia que é pesado, que é osso aguentar, que dá um negócio ruim, que a gente se acha inútil, mas, velho, nós somos gigantes, nós vamos mudar o mundo, nós vamos fazer cada coisa linda, a gente vai se conhecer, a gente vai se abraçar, sabe, então pensa nisso, cara, sempre, e isso foi o que também curou meu pai lá em casa, né, a gente lembrar que a gente estava ali com ele, que a gente, que ele era muito especial para nós e ele passou por essa barra e que bom que tu está bem, velho, te sinto muito bem falando, acho que tu já passou por essa parada aí, vamos em frente, velho, minha música está aqui para salvar, para ajudar, para ser o que for, o que vocês quiserem fazer delas, elas pertencem a vocês, então fico feliz que ela te ajudou e, pô, me emocionei aqui, velho, vou lembrar disso sempre, viu, obrigado, cara. Menino do céu, a locutora aqui é chorona, menino, você estava falando um negócio aqui que começou a vazar, que lindo depoimento, né, disseu. Agora, para a gente deixar mais legal, vamos chamar aqui o Leonardo, e o Leonardo está fazendo aniversário hoje, minha gente. Cadê o Léo? Espera aí. Leonardo Pereira, cadê o Leonardo? Leonardo, cadê você, Leonardo? Eu estou aqui. Aê! Estou combinando, cara. E aí, Vitor? Parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos devido a Réu, Léo. Obrigado, Vitor. Eu te amo muito. Ô, Léo, estou sempre vendo tuas paradas, velho. Está demais, cara. Que massa. Beijo, parabéns, muita luz, cara. Te amo muito. E eu te amo mais, cara. Eu te amo mais do que muito. Eu tenho áudio seu cantando parabéns. É? Tu tem de outra vez ou de agora tu vai gravar? o de outra vez. É, de outra vez, tu vê, já virou uma tradição, Léo. Até o aniversário eu saio cantando parabéns, cara. Você tem razão. Pode fazer sua pergunta, Léo. Muito bem. Vitor, em quem você se inspirou para as suas músicas da bolha? Beijão. Pô, beijão, beijão, Léo. Eu me inspirei em muita coisa, Léo. Eu sou um cara que eu sou muito, sei lá, eu capto muito as coisas das pessoas, então não necessariamente são coisas que eu vivi, mas talvez coisas que pessoas perto de mim tenham vivido, né? E, sei lá, eu acho que cada música tem uma pessoa, cada música tem uma, né, uma conexão, né? Vai na fé, a própria pessoa sou eu mesmo, eu e meu irmão, né? A gente correndo atrás do nosso sonho, né? O universo vê quem por muito tempo insiste. Eu sei, já passei por isso muitas e muitas vezes, né? Até que uma hora o universo assistiu, então cada história que eu ia vivendo eu ia escrevendo, sabe, Léo? Tipo, a bolha mesmo, a música, a bolha. Eu lembro que eu sempre fui o cara assim de trocar ideia, como a gente falou ali, tava falando com o JP e tal, as coisas reais, as coisas, né? De verdade, assim. E aí eu lembro que um dia chegaram pra mim e falaram, meu, tu tem que ser um pouquinho mais malicioso, tem que ir pra apelar umas coisas. Eu falei, pô, velho, eu acho que não, cara. Eu acho que não, eu sou diferente, eu não quero ser igual a todo mundo, tá ligado? Eu não quero ser igual aos outros caras aí que vocês estão falando, eu sei o que vocês estão falando, eu quero ser do meu mundo aqui, vai dar certo, porque na época as coisas não estavam dando certo, sabe, Léo? Então as pessoas ficavam falando coisa pra mim, pra voltar na minha cabeça pra eu ser, e aí eu escrevi a bolha, eu falei, eu me deixa só aqui, meu sonho é bom, eu não quero acordar. Se eu tô sonhando, se essa não é a realidade, deixa eu ficar aqui, cara. Essa é a minha bolha, essa é a minha real. E tanto é que as coisas do meu jeitinho de ser aconteceram, e aí tudo isso que tava falando já foi por água abaixo, e eu continuei seguindo meu caminho, escrevendo as minhas histórias, né? Então me inspirei muito na Carol também, né? Anjo Mulher é pra ela, saiu da novela e apareceu lá em casa, tipo, pô, eu vi a mina na novela, né, Léo? De repente quando eu vi, tava com ela do meu lado, colada em mim, o que é isso, cara? E aí fui lá e fui escrever, e tudo que eu vou vivendo eu vou escrevendo um pouco, é tudo muito real, assim, mas que massa que tu gostou da bolha, que massa que tu tá vestindo a bolha, né? E dessa forma estamos até mais juntos, né, Léo? Tamo junto, cara. E eu vou postar uma coisa bem legal no meu Insta, vou te marcar também. Vou ver, vou ver lá, sempre que tu fala no Twitter eu tô vendo, obrigado, hein, cara? Tu é muito legal. Beijo, Léo. Bye, bye. Vamos tomar agora a outra Beatriz, a Beatriz Bethler. Cadê a Beatriz? E aí, Bia? Eu tô te vendo bem pequenininha aqui, mas tô te vendo. Tudo bem? Bom, a minha pergunta é porque quando eu vou no seu show, eu vejo que tem muitas crianças que te acompanham e que se encantam pela sua música e mesmo que ela não seja voltada pra faixa etária delas. E eu queria saber quando você era mais novo, você se inspirava em outros artistas que prioritariamente não eram artistas infantis. Nossa, Bia! Se eu te falar, velho, eu curtia muito Blink 182, que os caras falavam coisa pesada pra caramba, tá ligado? Tipo, tiravam onda, faziam uns clipes peladão, era a função. E eu era a flor pra caramba dos caras, tipo, molequinho. O que eu acho legal é que meus pais nunca fizeram enxergar como isso uma coisa negativa. Então, eu não entendi as letras, porque era inglês. E eles simplesmente davam valor ao quê? A música, né? Pô, tu gosta? Dança, pá. Então, e daí, claro, eles também tentavam me incentivar com bandas que eram mais, teoricamente, mais corretas. Então, eu cresci ouvindo Beatles, Supertramp, que já era um som que, sei lá, o Beatles até tinha umas coisas que lembravam muito umas coisas infantis. Se não me engano, eles fizeram até algum projeto infantil, que era o Yellow Submarine, até. E, assim, essa é a minha lembrança que eu tenho, né? Então, eu acho legal, assim, porque tu não pode bloquear muito o pensamento de uma criança, sabe? Eu acho que ela não enxerga bem como a gente enxerga. Sabe? Não sei se tu consegue me entender, mas o que a gente vê às vezes de um ritmo ou de um, né? Já tem um preconceito por causa da letra, não sei o que, as pessoas às vezes têm. Às vezes a criança não, ela tá só simplesmente querendo dançar aquela batida, sabe? E depois, quando ela tiver já uma mentalidade já de entender o que a letra tá falando, talvez, beleza, daí fica a critério dos pais, assim. Mas os meus pais sempre me deram uma liberdade muito grande, sempre me ensinaram muito a respeitar todas as obras, todas as artes, né? Minha mãe mesmo é uma artista plástica nata, então ela, uh, ela gosta de, ela tem a mente aberta, sabe? Então, eu acho que até por isso que meu som eu não sei definir, assim, sabe, Bia? Eu acho que eu sou meio que um pouco de tudo, de tudo um pouco, as crianças gostam, porque deve ter alguma coisa na minha infância que ficou ali guardada, que eu pesquei de algum, né? Algum filme que eu vi, eu gostava muito dos musicais de filme também, tipo Tarzan, Tall Story, meu, eu amava. Então elas têm essa conexão, às vezes, não sei te dizer o que que é, assim, mas eu entendo, né? Tipo, a minha música não é voltada a crianças, mas eles gostam tanto, não sei qual é que é, assim. Porém, eu fico muito feliz porque eles são muito puros, né? Então é muito legal, assim, tipo, ver que eles, se eles não gostam, eles falam, não, não gostam, querem ir embora e choram. E eles, no nosso show, eles vão e se amarram, ficam até o fim e querem ir mais, né? Então isso é muito legal, assim. Isabela? Muito obrigada. Uma vez agora, Isabela. Oi. Oi, tudo bem? É, tudo. Pô, o quarto é roxo, é isso mesmo? É, é roxo, verde, um pouquinho branco. Pô, da hora. Pô, aí sim. É, então, a minha pergunta é, assim, muitas das suas músicas ajudaram as pessoas em momentos difíceis, né? Tanto o sol quanto agora com o lançamento da bolha no meio da quarentena, né? E eu lembro, inclusive, de você lançando Amor é o Segredo, postando clipes e cantando um pouquinho na live. Foi uma coisa que me ajudou tremendamente no momento difícil que eu estava passando na minha vida. me deu uma esperança que, assim, você me deu essa esperança. E aí eu queria saber quais são os pontos positivos e negativos de ser uma pessoa que tem tanta influência na vida dos seus fans. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, fui muito ajudado pelas músicas que você lançou, outras pessoas também foram. Então, quais são os pontos positivos e negativos disso? É, pô, primeiro eu acho que, Isa, cara, a força está dentro de vocês, tá ligado? Eu apenas sou uma ferramenta, digamos assim, a música, não só eu, os outros artistas que vocês escutam também, mas a força está, tipo, dentro de ti, cara. Tu que tem a força, tu que tem a, sabe, que estava ali guardada e, de repente, o Amor é o Segredo foi um gatilho que desencadeou essa força de uma forma que tu venceu o que tu estava passando, né? E eu fico muito feliz, assim, como eu falei para o João antes, né? Eu fico feliz porque eu acho que isso é o sucesso. Uma vez eu vi uma entrevista de um cara que eu era fã e ele dizia assim, minha banda ganhou um disco de ouro, ganhou um disco de diamante, ganhou tudo. Só que, cara, sabe qual foi o maior prêmio que eu ganhei? Foi uma fã que estava lá doente um dia, prestes a falecer e me falaram, me passaram a notícia que ela escutava nosso som todo dia e que esse som estava fazendo ela melhorar. E aí eu fui visitar ela lá um dia e ela melhorou, ela ficou bem pra caramba, infelizmente, depois ela partiu, mas eu tenho certeza da vida dela fez ela ser muito feliz antes dela partir desse plano, saca? Então, quando o cara falou isso, eu me identifiquei muito, isso já aconteceu comigo, acho que uma parte de você sabe de quem que eu estou falando, que é uma pessoa muito especial. E isso, quando eu vi essa banda lá atrás, quando eu nem sabia que eu ia fazer sucesso, essas coisas todas, eu sempre achei aquilo muito lindo. Eu falei, velho, é isso que eu quero ser, igual esse cara aí que falou. Eu quero fazer bem pras pessoas, velho. O resto é o resto, o resto acontece, o resto é consequência. Então, eu sinto que a minha missão é essa, sabe? Eu sinto que a minha missão é muito além do que toca no falante aqui. A minha missão, ela tem que transcender o falante, ela tem que entrar no coração de vocês e servir como gatilho pra força de vocês lá de dentro crescer e acontecer, sabe? os pontos negativos e positivos do lance de lançar ali durante a pandemia, acho que era isso que tu tinha comentado, né? Ponto positivo, vasso, pessoas que estavam se sentindo sozinhas, desacreditadas e cheias de dúvida, incerteza, a bolha serviu de força pra, tipo, caraca, o cara lançou aqui, o cara é doidão, lançou no meio da pandemia, mas, velho, do caramba esse disco aqui, e dá força, e o cara escuta lá as bolhas, os rock, as músicas pra frente, e fala, velho, vou viver a vida, mesmo que seja dentro de casa, eu vou viver aqui intensamente, então isso foi muito bom, sabe? Pra gente, foi uma parada que, assim, como eu falei antes, complementa, as pessoas estão passando por dificuldade, então qual que é a nossa missão? Vamos fazer o bem, vamos servir de gatilho pro bem, isso aconteceu também, mais um ponto positivo. O ponto negativo, não poder viajar tocando essas músicas, eu não sei se vocês sabem cantar as músicas, eu não consigo ter essa noção, sabe? Porque eu só tinha essa noção no show, acontecia que a gente lançava uma música, tal, canção pra lua, dava uma semana, a gente ia tocar, a gente, opa, pegou, a galera sabe cantar, pá, 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 agora com a bolha eu não faço ideia, sabe? As pessoas me mandam, me marcam, mas eles sabem cantar, eu posso fazer aquela interação que eu fazia nos shows, eu posso brincar com eles, ah, vocês cantam essa parte, não sei, então esse é um ponto muito negativo, assim, que eu vejo que parece que as músicas, elas, a vida delas é interrompida num certo momento, elas vão, elas vão, elas atingem lá, milhões de números e tal, mas a vida delas é interrompida porque não tem o show, não tem a gente ali atuando, cantando, mostrando a verdade da música, sabe? Então, isso é uma coisa que, é o principal ponto negativo, acho que eu nem vou citar mais nenhum porque esse é o que mais me dói, eu tenho que confessar, assim, sabe? Vitor, meu filho, você agora, Vitor! Eu! Aê, Vitor! E aí, mano, você tá me vendo aí, cara? Tô, tô te vendo, Lito, tô te vendo, velho, que que é isso, mano? Que satisfação, velho, tá aqui, cara, contigo e com toda essa galera que partilha do seu som, mano, ser luz do mundo, cara, ser luz, mano, nossa, cara, você tem uma good vibe, cara, que é impressionante. Que lindo, cara, obrigado, tu também, velho, tu também, aí, já chegou brilhando aqui, capaz que entrou um raio de sol aqui, né? Obrigadaço, mano. O meu, cara, na verdade, primeiro é agradecer essa oportunidade que eu tô tendo de falar contigo, mano, tu tá nervoso. Mano, o que que rola, cara? O meu é um depoimento e, na verdade, uma pergunta, assim, a primeira que é o seguinte, o ano passado eu atravessei uma fase muito complicada, acho que muita gente, né, com a situação de pandemia, eu atravessei umas situações muito complicadas também, e eu sempre tive o sonho de lançar o meu som, cara, ou seja, você já compõe, já tem muito tempo, e aí eu falei assim, mano, aí eu assisti todas as suas lives, já compõe o seu trabalho um tempo passo, assim, né, cara? E eu falei assim, mano, quer saber de uma coisa? Ah, aí eu esqueci de comentar. Aí a música vai na fé, velho, ela me pegou e me sacudiu de uma forma que eu falei assim, mano, eu vou ter que fazer o meu som acontecer. Sabe, ou seja, tipo assim, você pode estar sozinho, você pode fazer o que que você quiser, cara, e aí, na verdade, poxa, eu tô lançando o meu primeiro EP esse ano, mano, e assim, eu acho que vai na fé pra mim é um hino, assim, porque na verdade é uma das músicas suas, né, tipo assim, várias, dão esse gás de motivação, né, tu tava falando agora mesmo como se fosse ontem, farol mesmo também, que fala, né, sobre essas questões, mas vai na fé, mano, ou seja, assim, ela me pegou, me sacudiu, falou assim, cara, vai na fé, velho, você tá sozinho, isso faz seu som acontecer, eu tô lançando meu trabalho esse ano, e eu, eu assim, cara, parte disso, agradecimento, é você, mano, porque, sendo sincero, cara, que eu seja, tipo assim, o start veio com essas lives, sabe, aquelas lives que você fazia na sua casa, ou seja, mano, tá todo mundo isolado, mas eu vou colocar aqui um pedestal, eu vou tocar o violão aqui, sabe, cara, mano, primeiro, primeiro é isso, cara, e eu queria fazer pergunta que é o seguinte, mano, outro dia você comentou no Faustão que já teve vez de, ah, olhar o cartão de crédito lá e ter 30, 30 centavos, 3, 3 centavos, 3 centavos, não era nem 30, era 3, cara, e, mano, a gente, enquanto músico, a gente atravessa várias situações, assim, né, mano, complicado, e agora pandemia também, e, mano, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, o que você faz para você ter essa mente tão blindada assim, mano, ou seja, você ter essa coisa tão firme, sabe, ou seja, saber onde quer chegar e ter esse propósito e conseguir, mano, o que a gente pode... primeiro, Vitor, muito massa, velho, vai na fé uma música que ela é muito especial mesmo, assim, cara, tipo, eu acho que conseguimos botar nela o que a gente sentia, sabe, era uma música que eu lembro que eu tocava para as pessoas nas rodas de violão, às vezes, ah, tal, tal, tocava na fé, as pessoas ficavam tipo, meu Deus, cara, que socão na cara, exatamente, assim, sabe, e aí a gente ainda com o coral, né, cara, cantando ali, começando, era para ser um negócio coração mesmo, motivacional mesmo, e, velho, missão cumprida, tu é a prova disso, tá ligado, e tem que ir atrás mesmo, cara, é a frase que mais, tem duas frases que me marcam muito nela, que é, nunca tive plano B, por isso mesmo que estou aqui, então, o nosso plano A, é sempre o plano A, e o plano B é o plano A, é fazer o plano A dar certo, tá ligado, então, a gente carrega, sempre carregou isso muito na nossa filosofia, eu e meu irmão, eu digo a gente, porque a gente que correu mesmo, né, esse trilho, assim, e a outra frase é, o universo vê quem por muito tempo insiste, né, então, às vezes, a gente está aqui batalhando, ah, pô, caramba, eu estou aqui ralando, estudando, as coisas não acontecem, calma, velho, vai ver, cara, está vendo, lá em cima está vendo, continua estudando, continua correndo, vai dar, cara, se tu está fazendo os bagulhos certos, vai dar, saca, e, e, falando ali da, da, da tua pergunta ali, né, cara, tipo, perdão, como é que foi mesmo, só para eu pegar aqui o fio da merda? Cara, é justamente isso, ou seja, esse lance do, o que a galera, chama de mindset, né, ou seja, como que isso mantém essa, essa firmeza, assim, porque tem momentos que a gente atravessa e fala assim, cara, parece que não está dando certo, é isso que você está falando, e aí você, poxa, você vai, mano, e, parece que, a impressão que eu tenho que ser um trem desenfreado, assim, é, eu lembro que a gente dava risada disso, Vitor, sabe, tipo, a gente estava, tipo, ferrado mesmo, cara, não tinha o que fazer, assim, a gente olhava, meu Deus, o que nós estamos fazendo no meio da rede de São Paulo, sem dinheiro, sem dinheiro mesmo, e, meu, nós dava risada mesmo, a gente olhava e falava, meu, vamos ver se surge uma festa de 15 anos de algum fã, que, cara, consiga, né, dar uma graninha para nós, ou um barzinho, o que seja, o que for, velho, e nós íamos lá, e parecia que Deus, cara, esse espírito elevado, chegava e mandava alguma coisa para nós, e surgia do nada, assim, contrato, não sei o quê, porque lá, naquela época, a gente não recebia e-mail de ninguém, era raro ter gente chamando para tocar, e aí acontecia, dentro de velho, tem alguém que está nos assistindo, e está nos ajudando aí, sabe, e a gente, meio que, tipo, a nossa cabeça virou, como se fosse um, como é que eu vou te explicar, assim, tentar te dizer o que que eu consigo, o que que eu, o que que passa aqui dentro, é que eu penso assim, tipo, eu sou maior que as montanhas, essa é a frase, eu sou maior que as montanhas, eu estou ferrado, mas eu vou passar por cima, não tem jeito, sabe, cara, tipo um jogador mesmo, assim, sei lá, de futebol, que é louco por vencer, vou fazer acontecer, eu vou correr atrás, o que que eu tenho que fazer, eu vou olhar o melhor cara lá, que canta, os fulano de tal, eu vou chegar perto desse cara, o cara que toca violão, vou fazer, e a gente começou a fazer isso, começou a fazer isso, e nós estávamos ferrados, ferrados, só que de repente, com essa vontade de vencer, as coisas começaram a acontecer, começaram a chamar, de repente, faz uma música, e pum, estoura, e cara, na minha cabeça é muito isso, Vitor, eu sou até meio louco, até meio, tipo assim, não é tão sadio para mim, a pessoa, às vezes, eu sou muito, eu quero ser melhor, sempre, não consigo, eu quero tocar melhor violão, eu quero cantar melhor, eu quero escrever melhor, eu quero saber por que aquele cara, não na maldade, por que aquele cara deu certo, e esse som aqui, nós não estamos andando não, vou pegar aquilo lá de referência, vou estudar e vou melhorar, cara, eu não paro, eu não paro, eu estou aqui falando com vocês, do meu room studio que eu fiz, que eu fico aqui pirado, vendo o que eu errei, o que eu posso melhorar, eu não consigo, eu não descanso, eu não descanso, tipo, é o tempo inteiro, pandemia ou não, não importa, eu estou aqui, na ralação, e isso é o que passa na minha mente, tá ligado? Tipo, frenético mesmo. Agora o Leonardo Oliveira, cadê o Leonardo? E aí, Vitor, beleza, cara? E aí, Léo? Mano, seguinte, cara, eu não te conhecia, só que daí, eu vi uma notificação lá do YouTube, do The Noite, com o Danilo Gentili, e falei assim, ah, vamos ver, né, mano, vamos ver quem que é esse cara aí, mano, vamos ver. E cara, eu me surpreendi demais, mano, que cara humilde, tá ligado? Nossa, mano, isso é muito foda, mano, muito foda. Daí eu comecei a procurar sobre o seu trabalho, gostei pra caramba, e mano, a minha pergunta é o seguinte, eu produzo música aqui no meu quarto, e eu sempre tenho a dúvida de como é que é a rotina, sabe? Tipo, você produzir e ao mesmo tempo ter que fazer show, pode ser uma coisa muito estressante, sabe? Tipo, pô, cara, eu vou conseguir entregar aquela música há tempo, sabe? tipo, o que que você faz pra, pra, tipo, conseguir manter equilibrado a sua pessoa? Sim, pô, ô, Léo, muito massa, velho, muito da hora, pô, massa o jeito que tu conheceu, assim, diferente e tal, né? Cara, eu que te mandei uma pergunta, cara, no grupo de fãs lá do Sudeste, do... Ah, tu mandou, Sobre produção. Ah, sobre produção, foi tu que mandou? Pô, da hora pra caramba, o grupo do WhatsApp, ele é da hora, a galera manda umas perguntas muito massas, velho. E brigadão, velho, eu gosto muito de responder essas perguntas, porque, né, são um pouco mais técnicas e tal, e, cara, realmente aquelas coisas que a gente vê, acho que tu já deve ter visto vários documentários, da gravadora, às vezes tá em cima do cara, meu, precisamos de tal coisa, precisamos de uma música mais assim, mais assado, acontece, e nesse meio tu tá fazendo turnê, então é muito louco, porque tu tá no... Preste entrar no palco, quando eu entro no palco eu me desligo, velho, é o show, é o agora, pá, mas a preste entrar no palco, às vezes eu tô ali pensando, velho, que música que eu vou fazer com o refrão, que refrão que vai grudar, o que que eles tão precisando, isso acontece mesmo, sabe, então a pressão do caramba, assim, mas claro que, pô, eu tenho a relação com a minha gravadora muito boa, então é sossegado, assim, uma coisa que me ajudou muito, velho, velho, eu levo uns equipos pra viagem, tá ligado, eu levo uns equipamentos pra viagem, às vezes eu falo com os meninos que cuidam instrumentos, né, pô, meus anjos da guarda ali, falo, velho, deixa um violão aqui no hotel, que eu tô com uma pira, velho, e eu pego o GarageBand, cara, plugo meu fone, eu tenho a rig, tá ligado, às vezes eu pego e plugo a guita ali, faço as ideias de guita, ou plugo o violão mesmo e finjo o guita, pra eu saber que eu queria aquele timbre de guitarra, eu só gravei com o violão pra fazer uma guia, e eu fico meio que fazendo essas paradas, tá ligado, então é, isso me ajudou muito, velho, às vezes eu pego o moleque da banda, ó, grava um bass aí pra mim aqui, a gente tá dentro do busão, e grava um bass, e aí essa ideia, quando tu vai ter um álbum lá na frente, às vezes você tá procurando uma música assim, tu busca lá no banco de dados, lá atrás, que tu tava no meio da turnê X de anos, aquela música vem, foi o que aconteceu com o Retina na bolha, Retina é uma música da bolha, que eu fiz muito tempo atrás, eu tinha guardado ela lá, velho, assim, as pessoas gostavam e tal, ah, precisava de uma música mais, pá, a galera do skate, a galera, pá, mais atitude, né, e aí, eu pensei, Retina, cara, peguei lá uma guiazinha que eu tinha lá atrás, feita em casa, eu e o Rick ouvimos batata, velho, é isso, esse é o caminho, só vamos fazer ela bem gravada agora, e pá, e aconteceu, então a parada que eu fiz no meio do rolê, assim, guia simples, foi lá e salvou, velho, às vezes lá na frente, sabe, o que eu sempre falo pra galera, velho, é tipo, esteja preparando onde estiver, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um pouco dessa condição, sabe, todo celular tem ali um gravador que seja, daí os mais revoluídos tem o GarageBand, tem, enfim, umas outras coisas mais, isso aí dá uma salvada sinistra, cara, valeu demais pela resposta aí, tamo junto, é nóis, Léo, tamo junto, bacana, a gente ficaria aqui quase que a tarde inteira conversando com o Vitor Cleik, que é demais, né, ouvir ele, a energia dele é tão boa, e agora a gente tem espaço, se o Vitor permitir, pra cada um deixar um beijo pro Vitor, um tchau, vamos começar de novo lá pela Beatriz, um recadinho aí pro Vitor, Beatriz. Bora, eu queria dizer primeiro que eu tô emocionada com a conversa que a gente teve, agradecer a Rádio Disney pela oportunidade, mandar um grande beijo pro Vitor, pra família dele inteira, que eles continuem bem nessa pandemia, e desejar todo o sucesso do mundo pra você, porque você merece, e não vejo a hora de voltarem os shows logo, pra gente poder aproveitar, curtir, fazer coisas adoidadas, como você mesmo falou. Amo vocês, Bia, obrigado, vocês não sabem o quanto vocês fazem bem pra mim, velho, de verdade, nossa, eu vejo vocês, eu fico, me sinto um cara muito, mas muito melhor, de verdade, obrigado, tá, brigadão aí, beijo na família, fica bem, e logo tamo junto, quebrando tudo. Mariana, deixa eu recado aí pro Vitor também, bom, saudade imensa, meu Deus do céu, não vejo a hora de tudo isso passar, eu acho que, a gente sente falta de show, porque, eu e a Bia, a gente via o Vitor, sei lá, umas duas, três vezes no mês, e agora parado, não poder ver, é muito triste, mas, espero que vocês estejam se cuidando aí, muito juízo, porque eu sou uma enzona, eu brigo mesmo, ele sabe, e um beijo enorme pra você, e eu e a Thali mandamos um presente pra você, tá com o Tony, depois ele te entrega. Ô, caramba, obrigado, Mar, um beijo gigante pra ti, eu vi que tu tirou o aparelho, fiquei tão feliz, dá uma, não, graças a Deus, dá uma liberdade, né, tá lindo, sorrisão maravilhoso, obrigado pelo carinho, vocês sabem que, vocês são muito, mas muito especiais mesmo, vou estar aqui esperando o presente, e cara, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser, se vendo cinco, seis, sete, dez vezes no mês, porque, como eu falei pra Bia ali, vocês fazem bem pra caramba, pro coração desse, desse simples e humilde cara, que, Sofia, beijão, tô aqui com minha mãe aqui do lado, ela mandou dizer que você é o raio do sol dela, e é o meu também, e a gente te ama muito, muito obrigado por tudo, beijo, Sofia, dá um beijo da tua mãe que tá aí do teu lado, caramba, meu, é lindo ver a família toda curtindo, fiquem bem, espero vocês no show quando isso passar, dá um beijo da tua mãe, tchau, Sofia, tchau, vamos lá, João Paulo, dê seu recado aí pro Vitor, bom, Vitor, eu quero agradecer essa oportunidade de te conhecer, te agradecer por tudo que você fez por mim, e agradecer a Rádio Disney também por nos proporcionar isso, eu quero desejar muita luz, sucesso e prosperidade pra ti, e muito obrigado por tudo, beijo, João, caramba, caramba, obrigado, cara, eu fiquei muito feliz em te ver, muito feliz mesmo, cara, muito feliz mesmo, obrigado, e tu é gigante, maior que as montanhas, tu é gigante, um beijo, fica bem, cara, Leonardo, Leonardo, Vitor, obrigado aí pela mensagem de aniversário, entendeu, e eu quero aproveitar pra cantar um pedacinho da música sua, imitando a Iena do Rei Leão, tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu, a gente se completa até aqui um tanto, só você não percebeu, ainda bem que chegou, beijo, Vitor, beijo, Léo, lindo, beijo, meu, fica bem, tá, muita saudade de tua, obrigado por estar aí, velho, até demais, tchau, Vitor, tchau, peraí, peraí, é, eu quero mandar um beijo pra você, pra sua família, pra minha amiga Carol Loureiro, né, também vou ouvir você, vou ouvir Vitão, Melim e a Joelma. Ah, é, isso aí, só gente boa, beijo, beijo, Léo, obrigado, tchau, 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 Beatriz, então, Beatriz Bessler. Aqui, eu primeiro queria agradecer por oportunidade, e também dizer que eu te admiro muito, e eu espero que logo mais a gente possa ter vários shows pra poder te ver de novo, e é isso, muito obrigada. Ô, Bia, beijão, que linda, tem uma, tem uma parada muito boa contigo aí, uma coisa muito leve, muito boa, obrigado, viu, é, um beijo pra ti, espero que a gente logo esteja, esteja, esteja cantando, curtindo, meu, não vejo a hora, obrigado, tá, um beijo no teu coração, aí, obrigado por tomar um pouquinho do teu tempo pra vir trocar uma ideia. Muito obrigada. Isabela Afonso. Oi, é, então, só queria agradecer por todo o carinho que você tá tendo com a gente aqui, que você sempre tem com seus fãs, sua energia surreal, apesar da gente não tá no mesmo lugar, não tá se vendo pessoalmente, consigo sentir daqui a sua alegria, essa energia, e te admiro muito, sua força de vontade, sua história, e não posso esperar pra te acompanhar pelos próximos caminhos, pra onde a vida te levar, e saiba que você faz uma diferença, não só na minha vida, na vida dos outros, então, obrigada. E um beijo. Obrigado, Isa, obrigado de coração, velho, isso é lindo de ouvir, é lindo de ouvir, isso é, cara, preenche a alma, a alma, não, a alma, com as melhores coisas do mundo, eu tô até, eu fico até, eu fico emocionado, assim, porque, sei lá, velho, eu não vejo vocês tanto tempo, já, e fico agora escutando isso, e sinto mesmo que eu tô abraçando vocês, assim, e dá um negócio tão bom, obrigado, e, com certeza, vai ter muita coisa nova, muito incrível, e que eu quero muito que vocês estejam ali participando e junto, porque, enfim, eu acho que não existe um Vitor só, a gente faz tudo junto, é todo mundo aqui que faz parte da parada, então, é, fiquem esperando que vai vir muita coisa boa pra vocês e por vocês, beijo, Isa! Vai que é sua, Vitor, só vez, ele abre um sorrisão, né, quando chamar ele. É, Vitor, cara, mais uma vez, muito obrigado, por essa luz, mano, suas músicas, a bolha tá do caramba, eu sei que não pode falar palavrão aqui, desculpa, tá do caramba, assim, parabéns pelo trabalho, mano, muito obrigado, a Rádio Disney também pela sua oportunidade, não é todo dia que a gente tem, né, esse privilégio de ter você, assim, frente a frente com a gente, mano, eu queria te pedir um favor, se tivesse, como, ouve minhas músicas lá, cara, claro, eu ia falar isso agora mesmo, Vitor, né, depois tu, como é que vai estar lá? Tá, tá, Passagem pra te ver, e outro chama Por um Tris. Por um Tris, bom, bom nome, cara, Por um Tris, ótimo título, depois eu vou escutar lá, velho, e desejo muito sucesso a ti, cara, vai atrás, meu, saiba que aqui, nós que estamos aqui, velho, nós somos, ah, ô, porra, o super herói, o cara que fez o impossível, velho, todo mundo é capaz, velho, então acredita muito em ti, tenha a força guardada aí dentro, aí o teu estudo, a tua persistência, e vai atrás, velho, só ir lançando EP, tocando nos bars, sei lá, velho, vai espalhando teu som, claro, quando as coisas voltam ao normal, né, que logo a gente se encontra aí nos palcões da vida, tocando junto aí. Não, velho, você ia ser do caramba. Obrigadaço, mano, tudo de bom pra você, sucesso e tudo de bom pra você, mano. Pra ti também, meu irmão, tamo junto, fica bem. Tamo junto. O Leonardo Oliveira, agora? Vitor, valeu, cara, mano, muito obrigado por tudo mesmo, e, cara, eu fiz um remix da música que ela, hoje o seu abriu, que você regravou lá com o Di Ferreiro, daí, eu te marquei lá no Twitter, depois se você quiser dar uma olhada, se você puder. Sabe, é, vou ficar muito agradecido, e, cara, valeu pela oportunidade. Ô, da hora, depois eu vou ver lá, se bobear, manda por agora, que daí quando eu abro já tá ali, sabe? Beleza, beleza, posso mandar aqui no chat? Ah, pode ser, pode ser, velho, eu vou ver mesmo, eu sou forçador, eu gosto de ver as paradas que vocês fazem muito, velho, e aquela música é mó sofrer, valeu mesmo, Léo. Muito boa, valeu, valeu. Será que a Milena conseguiu voltar? Milena, você já tá por aí? Oi, então conseguiu me ouvir agora? Ah, agora sim, agora sim. Então, eu queria te agradecer pelo carinho que você tem com a gente, pela sua humildade, e é a segunda vez que eu consigo falar com você, assim, virtualmente, mas eu pretendo muito e tomara que tudo melhore logo pra eu conseguir te encontrar pessoalmente, pra falar todo o carinho que eu tenho por você, muito obrigada, viu? Ô, Mi, um beijão, eu tenho certeza que isso vai acontecer daqui a pouco, quando isso passar, não vejo a hora de poder abraçar vocês e sentir energia mesmo, aqui eu já sinto, mas, ah, de perto mesmo, obrigado pelo carinho e sempre vou estar aqui pra vocês, por vocês, querendo que, enfim, a gente fique bem e só com sentimentos bons, se curando do que a gente tem de ruim aqui dentro, né? Um beijo, Mi, beijo na tua família, fica bem. Obrigada, beijo. Que tarde maravilhosa de ter essa feira que a gente teve, né? Fala a verdade. Dá pra ver em cada rosto aí, que foi muito especial. Vitor, quando você falou assim, eu sinto que eu sou o mesmo cara lá de trás, a gente também sente isso, a gente se sente tão próximo, parece que é um brother nosso, a gente se sentiu aqui super à vontade com você hoje, que energia maravilhosa, a gente vê que você faz o seu trabalho com tanto amor, esse amor passa para as suas músicas e chega em todo mundo, e amor é o quê? É cura. Você viu hoje quantos depoimentos. Poxa. Cura. Que bacana, que pessoa maravilhosa você é, que extraordinário pra gente você aceitar esse convite da Rádio Disney pra estar com a gente nessa tarde hoje. Pô, tá louco, Pri, eu que agradeço. É como eu falei lá no início, que eu não sabia que eles estavam aí, mas no fim eles estavam. Sinto muita falta deles, enfim, de estar aí na rádio, curtindo, e isso aqui é o momento que eu mais gosto, da gente estar junto, por mim ficaria o dia inteiro aqui respondendo as perguntas, trocando ideia, porque é como tu falou, a gente vê que é uma ferramenta que faz bem, sabe? É uma coisa que faz muito bem, então pra mim é muito gratificante mesmo, eu fico muito feliz de ter sido convidado, saibam Rádio Disney, saibam que eu tô aqui sempre, pra ser o estúdio Rádio Disney, memória Rádio Disney, o meet and greet virtual da Rádio Disney, eu tô aqui sempre, porque faz muito bem estar com eles, faz muito bem estar com vocês, e acho que esse é um dos meus maiores sonhos, sabia? Chegar lá com 80 anos e falar, velho, sou o mesmo cara lá de trás, eu continuo fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e sempre no meu caminho, sem nenhuma interferência ruim de fora, sabe? Mas a gente sente bastante isso de você. E agora, a gente vai pedir aí pra galera, né? Chegar num consenso aí, e escolher uma música pra gente encerrar muito bem, ouvindo o Vitor Clay, né? Olha, já pediram como se fosse ontem. Vai na fé. Vai na fé. Cara, eu acho que dá pra fazer um... Se for, eu consigo fazer um mechapzinho aqui, deixa eu ver. Vai na fé, como se fosse ontem. Qual mais que alguém quer pedir aí? O Amor é o Segredo. O Amor é o Segredo. Vamos ver, vamos ver daqui, eu vou afinando o violão rapidinho, que ele deu uma... Acho que eu botei ele ali errado ali. Se der, toca a menina linda. Menina linda. Vou fazer um mechapzão, velho, então, de todas. Como se fosse ontem, eu levantei, tomei o meu café, te dei um beijo, agradeci a Deus por ser minha mulher. Como se fosse ontem, você abriu o mais belo sorriso, pegou na minha mão, disse quanto me amava e era feliz comigo. Como se fosse ontem, eu fui pra rua trabalhar, em busca do meu sonho, em busca do meu lugar. Oh, para, para, para. Como se fosse ontem, eu resolvi muitos problemas, fiquei alegre e estressado, corri pra todo lado e fiz alguns telefonemas. A mensagem. O que acontece é que a vida passa, se você não vive, ela mesmo te ultrapassa, até de vez em quando é bom dar uma pausa, pra lembrar que a gente existe só por uma causa. Diz, viver um dia após o outro, sorrir, mesmo que tenha pouco, eu quero ser feliz, como se fosse ontem, deixa eu ser feliz, como se fosse ontem. Vai na fé, segue o teu caminho, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. Vai na fé, na vida a gente vence, quando espalha o bem e o amor. Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. Vai na fé, na vida a gente vence, quando espalha o bem e o amor. Menina linda, me conte mais sobre seus voos, por qual céu você viajou, até pousar na minha boca. Menina linda, meu coração pede socorro, voar às vezes dá enxô, mas teu abraço me acalma. Vem! Eu que vim de surf, ela que veio da ioga, os dois piráveis suco natural, de laranja com acerola, foi má deviação, eu mal terminei a escola, voava pelas nuvens, enquanto eu jogava bola. Ela que chegou, toda despretenciosa, carregando seu cabelo, o perfume de uma rosa, loira, do olho, verde, ó, que errou a poça nova, o maior dos meus perigos, perigosa. Menina linda, me conte mais sobre seus voos, por qual céu você viajou, até pousar na minha boca. Menina linda, meu coração pede socorro, voar às vezes dá enxô, mas teu abraço me acalma. Oh, um dia me disseram que nada vai adiantar, que o muro tá perdido e não sai do lugar. Vocês tão cantando, que massa, velho! Pena de quem acreditou, se a gente existe, ainda existe o amor, então eu te quero muito bem, Você está cantando, aê! Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê, o amor é o segredo, que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê, o amor é o segredo, que falta a gente entender. Papá, 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 papá. Beijo! Fiquem bem! Muito obrigada mais uma vez, viu, Vitor, por aceitar nosso convite, obrigada Beatriz, a Mariana, a Milena, a Sofia, o João Paulo, Leonardo, Beatriz, Isabela, Vitor, Leonardo também. Muito obrigada por curtirem a Rádio Disney, por participarem, estarem com a gente nessa tarde aqui, tão bacana, que a gente nunca mais vai esquecer, né? Poxa, fiquem bem, fiquem bem, se cuidem, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Deu pra fazer um mechapzinho, uma loucura, muda a capa atrás, põe pra cá, violão desafina e vai e vem. Mas é isso aí, é pra agradar a todos vocês, espero que tenha dado pra tocar as músicas que vocês queriam ouvir. E, bom, também é bom pra guardar pra quando tiver o show, nós estiver que nem louco lá cantando, né? Um beijo, gente, vocês são mega especiais, amo vocês de paixão, que mais que eu posso ajudar um pouquinho que seja na vida de vocês, pessoalmente, como o Léo falou ali, tecnicamente, ele que tem o estúdio em casa, e tô aí sempre pra responder as perguntas de vocês, pra estar junto, pra fazer vocês evoluírem, e eu também evoluí junto com a presença de vocês, pra caramba. Um beijo no coração, Rádio Disney, muito obrigado, e é nóis, fiquem bem. Valeu, Vitor, obrigado, gente.